No dia 1º de dezembro, no domingo passado, foi comemorado o Dia Internacional de Prevenção e Combate à AIDS. E os números são alarmantes, mesmo com tanta informação que as pessoas têm. Nós vamos citar apenas os casos aqui na cidade de Montes Claros, a maior cidade do Norte de Minas, de AIDS. Em 2018, foram 102 casos. Em 2019, até o dia 11 de novembro, 113 casos. E a tendência em aumentar. Isso dá uma média de 10 casos por mês de AIDS aqui na cidade de Montes Claros. A cidade tem 400 mil habitantes. É um caso a cada três dias. E o que mais chama a atenção dos pesquisadores, daquelas pessoas que atendem no centro de doenças sexualmente transmissíveis aqui da cidade, é que o número de contaminados é alto e elevado entre os jovens. Normalmente, está voltando um perfil antigo, quando a doença surgiu e o grupo de risco maior eram pessoas gays, homossexuais, e viviam de maneira que, de tal forma que a doença se espalhou. A maioria é jovem de 15 a 29 anos que tem um perfil gay. E o que está acontecendo é que não há prevenção. E como a doença que se manifesta tardiamente, ou com alguma dificuldade a pessoa faz um teste para detectar, de qualquer forma, chama a atenção. E mais do que isso, os casos de sífilis, 500 ao ano, uma doença que deveria ser colocada no limbo, ser esquecida, voltou forte. E mais, somente no ano de 2019, em Montes Claros, a maior cidade do Norte de Minas, eu volto a falar, foram mais de 70 casos de mães que contaminaram os filhos com a sífilis. E aí, o nascimento pode ter com sequelas graves, e cegueira, coordenação motora, microcefalia, são aspectos que mostram que muito há de se fazer ainda. É claro que há informação, mas a pessoa não acha que ela vai adquirir a doença. E aí enfrenta tudo. E nesse ato, ela acaba achando que pode tudo. E não é verdade. Ninguém condena as preferências sexuais, ninguém condena a visão que as pessoas têm de vida, como elas atuam, elas têm esse direito. Mas também têm obrigação de se prevenir. Caso contrário, isso vai fazer com que a doença seja disseminada, espalhada, como tem acontecido aqui na cidade e pelo país afora. Existem casos também de irresponsabilidade, mas é o mínimo. Aqueles que contaminam por querer, que jogam tudo na lama por querer. Teve um caso aí, que o Globo.com publicou no dia 2, de 900 crianças contaminadas num povoado no Paquistão. Ao que parece, houve premeditação para que isso acontecesse, ou então irresponsabilidade com o uso de seringas, reutilizando as seringas contaminadas. Ou então um maluco que sabe que tem a doença e quer se vingar. Isso é uma coisa rara. Mas a decisão da prevenção está em cada um. Porque há informação. E se a pessoa deseja manter a sua vida sexual ativa, o seu envolvimento, nada pode ser colocado como contrário. Mas que a prevenção é fundamental. Ao contrário, nós vamos observando aí o avanço desses casos de AIDS. E ao invés de diminuir, eles somente vão ampliados. Isto, fora aqueles que abandonam o tratamento. Ou então se mudam. Mas muita gente ainda, porque é um tratamento longo, complicado, exige que a pessoa tenha muita atenção. E com os números apresentados, a gente fica em estado de alerta. Vale também para os pais. Para orientar os filhos. Falar diretamente sobre a prevenção. Não quer dizer que muita gente fale não, está incentivando a iniciação sexual precoce. Não é isso não. É prevenir. É saber que existe uma doença. Existe um problema que pode ser muito mais sério. Agravado. E se a pessoa tem a prevenção, com certeza ela vai se sentir muito melhor e segura.